Beleza, galera? Vamos lá. O número de maneiras distintas de ser dispor em filas as letras da palavra DETRAN, de modo que a fila começa e termina por vogais é... Vamos lá, galera. Primeiramente, vamos ver aqui. Distintas. O que quer dizer distintas? Distintas é diferente, ou seja, maneiras diferentes. Distinta quer ser diferente. Então, vamos lá. A palavra DETRAN tem quantas letras? Um, dois, três, quatro, cinco, seis letras. Então, vamos colocar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis letras. Beleza? Então, já começamos aqui. Vou só pegar aqui. Então, vamos lá. A palavra DETRAN está aqui. Só que esse exercício nos dá uma obrigação. Ele impõe. Ele impõe o quê? Que comece e termine por vogal. Comece e termine por vogal. Na palavra DETRAN, quantas vogais nós temos? Apenas duas, né? E e A. Duas vogais. Então, vamos começar aqui. Tem que ser começar, ou seja, aqui, e terminar aqui por vogal. Vamos aqui, galera. Quantas opções aqui... Vamos começar aqui uma vogal aqui. Quantas opções nós temos? Nós temos duas opções para começar, né? Ou a gente começa com E ou com A. Duas opções. A gente vai começar pela primeira e pela última por causa da imposição do exercício. Se eu coloco... Nós temos duas opções aqui. Ou E ou A aqui na primeira. Se eu coloquei uma delas aqui, quantas opções nós temos na última aqui? Apenas uma vogal, né? Na primeira aqui, nós começamos com a vogal. Nós temos, isso aqui, duas opções. Ou E ou A. Nós colocamos uma aqui. Na última aqui, termina, nessa última aqui, nós temos quantas opções? Apenas uma, porque nós já colocamos uma vogal aqui na primeira. Então, nós só temos uma opção aqui na segunda, na última aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui, vou dar um exemplo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que é, de tanto, tem seis letras. Aqui, nós temos que começar por uma vogal. Quantas vogais nós temos? Uma ou duas. Nós temos duas opções. Vamos supor que nós começamos aqui com a E. Com a vogal E. Quantas opções aqui nós temos na última aqui? Apenas uma, né? Se nós começamos com E, nós temos aqui apenas A, ó. Por quê? É distinta, maneiras distintas. Ou seja, é diferente. Nós não podemos repetir letras. Aqui, ó. Vamos botar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A mesma coisa aqui, ó. Quantas opções nós temos de vogais? Duas, né? Aí, eu comecei aqui, duas opções. Eu comecei aqui com a letra, com a vogal E. Com a vogal A. Quantas opções nós temos agora? Não, só apenas uma, né? Nós só temos a opção E. Porque são distintas, diferentes. Nós não podemos assim, ó. Fazer isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quantas opções nós temos aqui? Duas. Aí, é. Vamos supor que nós começamos com a vogal A. Aí, chega aqui, quantas opções nós temos? Duas. Aí, nós botamos aqui a vogal A de novo. Não pode. Isso aqui não pode. Por quê? Porque tem que ser distinta. Se puder se repetir, beleza. Aí, nós temos duas opções aqui, no início, na primeira, e duas opções na última. Mas, como é distinta, não pode repetir. O que nós colocamos na primeira, nós não podemos colocar na última. Então, se na primeira aqui, nós temos duas vogais, duas opções, na última, nós só temos uma. Porque a que nós colocamos aqui, nós não podemos repetir aqui na última. Então, vamos lá. Agora aqui, ó. Sobrou quem? Sobrou somente as consoantes. Quantas consoantes nós temos, ó? Um, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro consoantes. Então, quantas opções nós temos aqui? Agora, só sobra as consoantes, né? Nós temos quatro opções aqui, né? Ou D, ou T, ou R, ou N. Se nós colocamos aqui, nós temos aqui quatro opções. Nós usamos uma consoante aqui. Quantas opções nós temos aqui? Apenas três, né? Que não pode repetir, são distintas. Então, a consoante que eu coloquei aqui, eu não posso colocar mais nessas outras aqui, ó. Nem aqui, nem aqui, nem aqui. Então, se eu tinha quatro opções, aqui eu só tenho três. Se eu tenho agora, quantas opções eu tenho aqui de consoantes? Só apenas duas, né? Porque a consoante que eu usei aqui, a consoante que eu usei aqui, eu também não posso usar aqui. E agora, quantas opções nós tínhamos? Apenas uma, né? Porque a consoante que eu usei aqui, a consoante que eu usei aqui, a consoante que eu usei aqui, eu não posso usar aqui. Então, ficou desse jeito aqui, ó. Tem que começar por vogal, nós temos duas opções, né? E terminar por vogal, apenas uma opção, porque nós já usamos uma vogal aqui. Agora, basta aqui, ó, fazer essa multiplicação aqui, ó. É assim que funciona. Vai ficar o quê? 2 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 1, que é 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, vezes 24, 24 vezes 2, 48, 48 vezes 1, 48, 48 vezes 1, 48. Então, nós temos aqui, ó, 48, ó, maneiras. Então, aqui, a resposta correta, ó, letra E, ó. Beleza, galera? Um forte abraço, fui!